Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a K, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago para vocês algo diferente, porém muito fera mesmo galera Hoje nós estamos aqui com a pequena demonstração do Addons na 0.15.6 Para quem não sabe, o Addons é uma nova função que vai vir na 0.16.0 Onde permite qualquer um estar fazendo modificação dentro do próprio Minecraft Pop Edition Sem precisar de nenhum launcher, ok? Você pode estar modificando o arquivo e estar abrindo diretamente no Minecraft Pop Edition Bom galera, essa modificação foi feita em textura Então para você estar usando, você não precisa de nenhum launcher Pode estar usando no seu próprio MCP e estar testando, certo? Bom, a modificação que foi feita aqui no caso, foi feita em 3 mobs No Creeper, na Aranha e no Porco E se vocês já curtiram a ideia, eu peço muito apoio de vocês deixando likes ou maroto Porque é muito importante mesmo E assim que eu terminar de fazer aqui a demonstração para vocês Eu vou mostrar o arquivo direitinho Onde vocês podem estar editando e modificando também os mobs ao seu gosto, ok? Bom, mas vamos lá O primeiro mob modificado aqui é a Aranha Ela se transforma em uma mega, ultra, sério, muito grande Aranha Olha só o tamanho dessa bichona, sério Mano, a cabeça dela é maior do que eu Caraca, muito grande mesmo Bom galera, o segundo aqui é o Creeper, certo? Olha só o tamanho desse Creeper Se ele resolve explodir, acabou aqui o meu mapa Enfim galera, temos então aqui o terceiro mob Que é um porquinho, né? Na verdade um porcão, muito gigante mesmo E também incrível, galera Bom, o mais legal dessa modificação É que ela é feita diretamente no arquivo de textura Algo muito incrível, que antes só podia ser feito em mods, ok galera? E bom, eu também vou mostrar para vocês Depois de ensinar como instalar a textura E estar fazendo modificações no próprio arquivo Vou mostrar um pequeno vídeo disponibilizado pelos desenvolvedores Onde eles mostram as modificações que estão vindo para 0.16.0 E acreditem, é algo magnífico galera Dá para você adicionar mobs, modificar mobs Dá para você colocar até incríveis poderes nos mobs Então é algo muito fera mesmo Mas bem galera, as modificações que eu tenho para mostrar para vocês São essas E agora eu vou mostrar algo muito épico Que é como instalar a textura E também como modificar Vou colocar a armadura do zumbi bem gigante E vocês vão ver que louco que vai ficar, ok? Mas vamos lá Bom galera, agora eu vou mostrar para vocês Como está instalando a textura diretamente no Minecraft Pocket Edition E eu também vou ensinar como está editando o arquivo necessário Para a modificação dos mobs, ok? Bom, primeiramente vocês vão fazer o download do arquivo Que está aqui na descrição do vídeo E então vai virar essa textura Chamada Mega Mobs É um arquivo zip Você vai precisar extrair ele para algum local No meu caso aqui, em endereço atual, ok? Após extrair Vai aparecer essa pasta chamada Mega Mobs Dentro dela tem vários arquivos O que você precisa fazer É estar copiando essa pasta, ok? Então você vai procurar a pasta chamada Games Em seu dispositivo No meu caso está bem aqui E dentro da pasta Games Você vai procurar a pasta chamada Com.mojan Vai clicar nela E vão aparecer três pastas, galera No caso pode não aparecer a Ressource Packs no seu dispositivo Então você vai ter que criar essa pasta com o mesmo nome Pois é nela que vamos colocar a textura, certo? Bom galera, esse aplicativo que eu estou usando aqui Para navegação de pastas É o S-File Explorer Caso vocês queiram estar instalando em seu dispositivo O link vai estar aqui na descrição do vídeo para download Beleza? Eu vou usar ele também para editar o arquivo Que é necessário para a modificação dos mobs Então aconselho você estar instalando ele também, certo? Mas então voltando aqui Vamos abrir a pasta chamada Ressource Pack E vamos colar aquela pasta que copiamos Chamada Mega Mobs Bom, clicando nessa pasta Você vai encontrar aqui a pasta chamada Models, ok? E clicando na pasta Models Você vai encontrar o arquivo chamado Mobs.json Bom galera, é nesse arquivo que você vai fazer as modificações Para estar lá diferenciando os mobs, né? Deixando eles grandes, enfim Fazendo o que você quiser com eles Você vai estar clicando nesse arquivo E vai procurar um editor de texto Como eu disse para vocês Eu vou usar aqui o do S-File Explorer Que é esse S-Not Editor Vou estar abrindo e pronto, galera Aqui está todo o código dos mobs, ok? Aqui você pode fazer o que quiser Desde que você conheça aí Um pouco de programação Porque são vários dados aqui mesmo Que precisa estar entendendo pelo menos um pouco Para estar modificando Basicamente o que eu vou fazer aqui, galera Com vocês É estar aumentando a armadura do zumbi Isso mesmo Para isso eu vou ter que procurar aqui Onde está o código do zumbi Eu estou descendo aqui Para ver se eu encontro mais fácil Bom galera, encontrei aqui a parte Onde eu posso estar modificando o zumbi no código, ok? Como vocês podem ver Aqui é onde eu posso estar modificando a armadura do zumbi Aqui em cima está escrito 2.geometri.zumbi 2.geometri.humanoide, ok? Aqui embaixo você vai ver Cabeça, corpo Parte esquerda, parte direita Enfim Você pode estar modificando toda a armadura Aqui nessa parte do código Então para isso eu vou clicar aqui em editar Certo? Vamos vir aqui na parte da cabeça Vou dar um clique aqui E vou estar aumentando tudo para 10.0 Galera, a armadura vai ficar muito gigante mesmo Vamos aumentar aqui mais uma vez Beleza? Vamos estar aumentando aqui todas as partes Ok? Falta agora só mais 3 partes Vamos dar aqui também no left Certo? 10.0 Beleza? E agora aqui a parte de baixo da armadura 10.0 Também Vamos vir aqui na última parte E pronto Galera Aqui eu modifiquei toda a parte da armadura do zumbi, ok? Eu posso estar modificando aqui também a segunda armadura Mas eu vou estar deixando assim por enquanto Galera, vou modificar só a primeira armadura mesmo Bom, após fazer isso Eu vou estar salvando esse arquivo Vamos salvar aqui, beleza? E eu vou estar voltando lá no Minecraft Mostrando para vocês como está instalando a textura lá dentro E eu também vou estar mostrando aqui a parte onde eu modifiquei o zumbi Então vamos lá Aqui no Minecraft Pocket Edition você vai clicar em opções E vai vir aqui logo nas primeiras configurações Aqui no meio você vai encontrar a opção pacote de textura Vai clicar em gerenciar E então vai abrir essa janela Galera, a textura que eu instalei foi a Mega Mobs Você vai clicar nela e vai passar para o lado direito, ok? Após estar desse jeito aqui Já vai estar instalado Então vamos testar novamente a textura E vou mostrar para vocês a modificação feita no zumbi, certo? Beleza? Vamos vir aqui, ó Vou pegar o ovo de zumbi Beleza? Esse vem aqui Também vou mostrar para vocês o Creeper grande Ok? Olha só o Creeper aqui, ele já está gigantesco E vamos ver a modificação do zumbi Para isso eu tenho que colocar aqui na maior dificuldade Já está nela E vou começar a spawnar zumbi aqui Até aparecer um zumbi com armadura, ok? Olha só, já apareceu Nossa, o tamanho dessa armadura, Jesus do céu Olha só que louco, galera Parece até outro mob Eu deixei a armadura gigantesca, caraca Bom, galera, daí vai da imaginação de vocês Vocês podem fazer o que quiser Lasta conhecer um pouco de programação Ou até mesmo conhecer só um pouquinho do código Que você pode estar fazendo a modificação que quiser, ok? Como vocês viram, dá para fazer muita coisa legal mesmo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se preparando aí para a atualização 0.16.0 E lembrando que essa função Ela não vai vir como textura, tá? Isso aqui é apenas um exemplo Para mostrar para vocês Como vai ficar o Addons No Minecraft Pocket Edition Vai ser lançada aí Uma função específica Para estar fazendo essas modificações O que vai ficar muito da hora mesmo Mas se gostaram, já sabe Deixa aquele like, zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E lembrando que o aplicativo do canal Ele também está aqui na descrição do vídeo Basta instalar em seu dispositivo E seja o primeiro a receber o vídeo Assim que sair Mas é isso, galera Muito obrigada por assistirem até aqui E até a próxima Fui!